Nossa senhora! Eu sabia! Caraca! Eu sabia que ele estava aqui, eu ouvi! Você é doido! Rapaz, isso aqui é foda, ele vai dar, hein? Vai! Vai! Enfim mais aí! Correu um peixe aqui, ó! Nossa, eu peguei uma moitona! Muito grande! Nossa senhora, vai, vai, vai! Pra aí não! Doido! Aí, ó! Vai! Fica quietinho! Grande mesmo! Mais de quilo! Aqui! Aqui por cima aqui, ó! Nossa, Gustavo! Cuidado, ela vai pular! Joga ele pra dentro! Cai! Joguei! Nossa senhora! Esse sentador! Será que é uma zona, não? Traia uma amazônica? Será? Eu acho que é! Você é louco! Cuidado, Gustavo! Olha, galera! O tamanho dessa traíra! Eu acho que é a Amazônia! Traíra da Amazônia! Amazônico, sei lá! É ele mesmo! Ou não? Ah não! É a traíra comum! Olha que bonita! Trairão retado! Bonito pra caramba, cara! Você tá doido! Olha! Incrível, cara! Eu acho que eu não sei se é o trairão comum, trairão da Amazônia! Vamos ver aqui! Você é macho ou fêmea? Acho que é fêmea! É fêmea! Olha! Soltou o bichão? É doido, menino! Isso é bonito, hein! Soltar pra nós ver! Olha o tamanho, galera! Nos mata, quietinho! Vamos pegar mais pra aqui, tá? Vamos pegar mais! Rapaz, dá um quilo de boa! Incrível! Quero ver ela correndo! Vamos ver, Gustavo! Olha, galera! Que linda! Linda, linda, linda! Olha! Vamos ver, Gustavo! Nadando! Olha! Olha só! Que coisa linda! Vamos! Vamos! Que tira, cara! Ela vai fumar de novo! Você tá doido! Ela foi pro mato! Vamos ver se a gente pega mais! Quem sabe não tem a sorte de pegá-la de novo! Rapaz, que trairão! Dá um quilo, gente! Com certeza dá um quilo de boa! Vamos ver se a gente pega mais, hein! Bruta demais, trairão! Perdemos o tucunaré, mas pegamos a cepa de uma traíra! Vou botar o boneco aqui pra nós continuar! Tucunaré é puro, galera! Nossa! Perdeu o bitelo! Você viu? Futurgo e volta pra trás que eles pulam no alto! Vai! Pegou! Pegou! Voou? Voou! Rapaz! Você é doido! Vai! Só futurcar e ir pra trás! Vai! Já era! Vai! Pegou! 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 Algum peixe! Pegou um troço aqui! Um baquinho! Será? Pra cima mesmo! Voa pra fora! Tucunarézão! Tá doido, cara! Eu nunca vi isso na minha vida! Muito, muito tucunaré! Nessa conta... Me puxa, me puxa! Me puxa! Vai muito não! Nossa! Nossa, grande! Ai, moleque! Bateu na minha cara! Caiu aqui dentro! Nossa, daqui de dedo pulou, Gustavo! Cara, não fica não! Me puxa, Gustavo! Vem devagarzinho! Ele tá afundando aqui! Tá dando pé aqui, não! Pulou fora? Nossa, passou no meu pé! Tá dando pé aqui mais não, Gustavo! Rapaz, nunca vi isso na minha vida! Também não! Ela foi uns quarenta já pro novo! Não desce rápido não! Vai desce devagarzinho! Isso! Caralho! Não molhar a câmera! Olha! Quase caiu dentro! Levanta mais! Só bater a mão aqui que ele vai! Caiu! Caiu! Ele tá com naré? Tô com naré! Pega! Cadê? Nossa! Cadê? Tá aqui, ó! Pegou! Aí, galera! Tô com narézinho! Rapaz, pula! Eita! Tá doido! Foi embora! Deixa eu descer, viu? Como é que... Segura no mato assim, ó! Vai! Aqui pra ver! Olha! Tô correndo, passando no meu pé! Olha no mato! Pra ver se tem alguma coisa! Aqui pra ver se tem alguma coisa! Não deu nada! Nada! Assim, ó! Quase! Eles vão se ferrar aqui agora, ó! É assim que peça de peneirão, galera! Olha ali, ó! Nossa, quase caiu aí dentro! Olha como é que peça de peneirão! Vamos pra lá! Olha! Olha, cara! Rapaz, tô com naré voando aqui na frente da câmera! Rapaz, porque ele não tá dando pé, cara! Eu tô com água no pescoço! Vai! Segura, Gustavo! Segura no mato! E me para! Olha, cara! Vai, galera! Vai! Tá doido! Camarãozinho! Esse pão tá vazado! Muito tucunaré! Deixa assim, levantado! Levantado assim, ó! E aí, ó! E a pessoa pegar a água daqui? Quietinha, cara! O lugar fundo assim sempre é bom! Vai pra lá! Isso, vai! No fundo! Olha! Pulou aqui! Pulou aqui! Pulou aqui! Pegou! Com baquinha! Camarãozinho! Camarãozinho! Não vou mostrar! Já mostrei! Com charro! E já com darzinho! Olha a bruta! Tô com vontade de pegar outra bruta! Vai! Vai, Gustavo! Até o talo! Reto! Resultado da nossa... Batida! Piaba! Que isso? Ah! Moreiazinha, galera! Botimirim! Pegamos bastante! É bom que surgiu de barra assim, ó! Os peixes não vêem a gente! Aqui, ó! Na beira aqui! Vai! Aqui é fundo! Vai, Gustavo! Entra aí do mato! Entra! Isso! Entra! Até o final! Passou o peixe na minha mão! Puxa reto! Pegou alguma coisa, hein? Pegou? Cascudinho! Aí, ó! Agora dá pra fazer a diferença, hein? Do cascudo comum, do cascudo... Viola! Olha só! Olha só! Esse é bonito demais, hein? Tá doido! Olha a diferença, galera! Cascudo comum... E o cascudo viola! Lindo, 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 lindo! Soltar aqui os bichinhos... Soltar aqui os bichinhos... Estou aqui na beira do mato, né? Ai, garoto! Hein? Posso aqui... Posso aqui me tirar alguma coisa? O que que é pituzinho? Bastante, pituzinho... Bastante pituzinho... Enquanto... Olha! Esse é bonito, hein? Olha só! Você tá doido! E o cascudinho... E o cascudinho... Camarão... Olha aqui! Olha as puãs deles, cara! Olha as puãs! Bonito, hein? Ele vai pro solado... Olha isso aqui! Bonito demais, moço! Tem demais, vamos soltar! Olha! Vai pra fora! Aqui vai pegar! Levanta! Vem! Nossa, que cascudo! Não, esse aqui não! Não tem como não! Galera! Mais cascudo... E bem diferenciado esse cascudo! Os camarãozinhos... Lagostinho veio! Olha só esse aqui! Tá doido! Olha pro ande esse! Ai, desgramado! Ferrou comigo aqui! Cadê o cascudo? Joga ele pra cá! Olha que cascudo bonito! Cê tá doido! Ó! Já com dá! Olha pro ande esse cara... Desse pituzinho aqui! Pituzinho! Esse aqui é menor! Deve ser duas peças diferentes! Cheio de pituzinho! E dá outra aqui! Nossa! Nossa senhora! Que apurro, Gustavo! Não, pega alguma coisa! Nossa! Vai! Vamos ver o que nós pegamos aqui! Camarãozinho já com o rapaz! Tem camarão demais aqui! Vou pegar pra comer! Foca no Foca? Foca no Foca! Não! Só pegar pra poder fazer um prato cheio desses camarão aqui! Faz um negócio legal, tá? Soltar o bichinho! Ventadora! Cheio traidão! Cheio que nós ia pegar de dano! Não pegou não! Vai! Vai! Nossa senhora! Nossa! A correnteza aqui é forte! Vai! 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 Ó! É um monte de fiapim! Resultado! Meio monte de cascudinho, cascudo de viola, cascudo de abacaxi, camarão e peixe e cachimbo! Não atrair isso aí, vai virando! É moreia! É isso aí, galera! Uh! Só o pelo! Esses matem muito pelo! Olha! É cheio de pelo! Regaçamos aí, galera! Quase conseguimos pegar o sucunané! Pegamos o trairão! Gigante! Não! É atraíra! É atraíra! Não, não, Gustavo? Bruta atraíra! Fala o tamanho! Não! Dá um quilo, assim, mais ou menos! Vou botar assim, porque eu sou mentiroso! Beleza? Segunda parte do Rio Doce! Se nós continuarmos aqui, continuem fazendo vídeo! Mas não vamos para casa, vamos fazer o tipo de pescaria, porque é gostoso sempre mudar, renovar, fazer pescaria diferente, animar mais, pescar em lugares diferentes! Beleza? Espero que tenham gostado! E até o próximo vídeo! Gustavo, desliga agora não! Que eu vou mostrar para vocês como é que boia! Olha! Uh! 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 Pecaçou demais! Fui!